Olá meu povo, lindo, lindo, lindo Aquelas quando faz a unha, ai gente que não sei o que, que não sei o que lá, lá, ai meu Deus Mostrei lá no Insta, que eu fiz as unhas, coloquei as unhas de novo, coloquei menorzinha E a pedida de vocês lá no Insta, eu vou fazer um ASMR tap em som de boca Pra vocês relaxarem Então já deixa o like e o comentário, que ajuda muito, já me segue lá também Então já deixa o like e 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 o Vamos lá. 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 Vamos lá.